É um movimento legítimo e certamente será mantido pela oposição, a menos que se vote o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto da presidente Dilma. Se não for feita essa votação, do ponto de vista do orçamento, não haverá um prejuízo maior, porque já houve outras oportunidades em que a LDO não foi votada, em que não houve recesso e em que nós conseguimos, ao final do ano, aprovar o orçamento sem problemas.